Tira uma foto, me bota na carteira Espalha pra geral que não tá mais solteira Nego tá de olho, eu não tô de bobeira E não vou dar mole pra tomar rasteira A partir de hoje tu tá namorando E nada de falar que a gente tá ficando Se te perguntarem o que tá rolando É só você falar que o bicho tá pegando Pega, pega Quando a gente pega é pra capar Pega, pega Hoje eu vou deixar você pegar Pega, pega Pega assim Quando a gente pega é pra capar Pega, pega Hoje eu vou deixar você pegar Na minha mão Na minha mão Na minha mão Pra todo mundo ver Na minha mão Na minha mão Na minha mão Pra todo mundo ver Tira uma foto, me bota na carteira Sem explicação Quando a gente pega é pra capar Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega assim Quando a gente pega é pra capar Pega, pega Na minha mão Na minha mão Pega, pega Pega, pega Quando a gente pega é pra capar Pega, pega Quando a gente pega é pra capar Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega